Fogliere, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais uma de TopCraft, nossa linda amada série de Minecraft Survivor do Minecraft 1.7, com os nossos amigos lindos, maravilhosos e cheirosos do nosso YouTube Brasil. No vídeo de hoje, minha gente linda, nós vamos fazer uma reforma da vida da Irmandade, porque assim como eu disse desde o começo da série, eu prometi, eu falei, eu não vou ter projeto inacabado. Eu vou começar, fazer começo, meio e fim, vou terminar tudo. E o que é aquele bagulho azul ali? Olha a minha cabeça, olha, tá vendo? No telhado, bugado. Vamos lá ver. Por que botaram água aqui? Tem mais água. Tá, consegui tirar. Meu Deus, que agonia tava me dando. Enfim, e como eu falei, a gente realmente não vai deixar nenhum projeto inacabado. Tanto que, essa semana provavelmente eu vou decorar junto com a Sam aqui a loja de carro, a gente já escolheu a decoração. O restaurante da Bigodes já tá pronto o primeiro andar. O segundo andar. Ai, saudade, amiga. E o terceiro andar. Então tipo, a gente realmente tá fazendo os projetos. O parque, por outro lado, o Elquinho tá acabando as partes dele do parque. E a minha parte, bom, dos meus brinquedos já foi tudo. Agora, eu só quero... Eu vou ver se eu faço mais um brinquedo que eu tô afim de fazer, que eu acho legal. E eu vou ver se eu começo a ajudar o Elquinho a arrumar suas aqui. Por causa que ele tá fazendo aqui tudo e tá... E tá demorando porque dá trabalho. Então eu vou ver se eu ajudo ele pra ir mais rápido o bagulho. E atualmente, pra quem não tá ligado, no último episódio, eu comecei a mexer com um projeto da cadeia aqui junto com o Manufoca. E como vocês podem ver, a gente tá mexendo com bastante projeto até. Só que tem um projeto que tá inacabado e eu preciso terminar ele. E eu quero terminar ele. Que é a própria Vila da Irmandade. Tipo, tem um buraco nada a ver aqui. Tem essas areias estranhas aqui do nada. Tem esse barranquinho que eu queria deixar igual esse. Mas no final, acho que eu gosto desse barranquinho, então eu quero mudar. Porém, eu ainda preciso fazer algumas coisas. Como pegar todos os meus itens e organizar. Arrumar a casa de baixo. Dar uma revisada na vila inteira. Arrumar a saída da Irmandade lá do cofre e tudo. Tem muita coisa pra fazer ainda. Então o plano de hoje é dar uma geral em tudo. Mas antes, gostaria de pedir pra todo mundo. Se você gosta aí de TopCraft. Gosta da Irmandade aí. Um dos vídeos que eu não faço aqui na Irmandade. Faz tempo que nós não vem pra cá. Deixa o gostei aí, ó. Se inscreve no canal. Porque se o Mano Lajota chegar a 30 mil gosteis e 3 mil inscritos ainda hoje. Eu vou fazer uma maratona de TopCraft. Tendo dois vídeos por dia durante uma semana. E, ó. Nós quase bateu a meta, mano. Continua que nós tá quase conseguindo, mano. Ah, e aliás. Eu queria aproveitar também e agradecer a todo mundo por tudo que tá rolando. Obrigado de verdade. E eu vi que alguns de vocês comentaram que eu não porque não tô gravando com câmera. Eu vou mandar real. Tá calor, gente. Tá calor. O lugar que eu moro não dá de ter ar-condicionado e tal. Então tá calor. Daí não dá, tá ligado? Daí é uma Jota sem camisa. Mó vergonha de gravar com câmera, tá ligado? Mas, ó. Gente, eu tô tentando dar moeda em AP, em casa, alguma coisa. Então, deu o que quiser, nós muda. E daí dá pra fazer, beleza? Enfim, antes de começar as nossas coisas, eu queria comentar que nós falamos com a Sam. Ela veio falar com a gente sobre uma coisa meio estranha. Então eu vou colocar aí pra vocês verem. Ô, LG, 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 LG. Eu preciso ir comendo urgente, velho. Já que você tem uns contatos... Pera aí. Você lembra do contato do China? Você ainda tem ele aí? Pera, o que tu quer? Explica direito, né, uai? Ah, desculpa, desculpa. É que eu vou precisar de um negócio pra mim viajar pra outros países mais rápido. No caso, um helicóptero, LG. Ah, tu quer um helicóptero? Uhum. O China tem? Cara, o China tem tudo. Só vamos no restaurante que o meu celular tá lá. Eu vou pegar o número dele e te passo, então. Bele, bele. Porque eu vou precisar desse helicóptero pra amanhã. Será que ele consegue? Ah, consegue. O China é louco. Pagando bem, ele trai tudo. Mas tá muito caro? Ele trouxe em três horas. Caraca, o China é bravo assim? Ele é o Brian tanto assim? Não, o China é doido. O China é doido. Ele vem fazendo drips até aqui. Aí, tu vê a entrada do parque? Que bonita. Ficou bonitona, né, velho? É o que manda demais. Ficou doido, né? Ficou doido. Aqui, ó. Eu vou te passar o número dele e tu liga lá no telefone público. Não, eu vou ter que anotar aqui. Vai, fala o número dele que vai ficar lendo as conversas do Zap. O número dele é 4572457389572472815. Digito 98ABCD123456783219754621678 mais menos barra de visão 85ABCDFGHJ. Anotou? Esse aqui? Eu anotei esse aqui? Esse mesmo. Só ligar pra ele no telefone público e falar exatamente o que tu quer que ele fala o preço e traz pra você. Ô, LG, não tem como dar Ctrl C no número aqui. Eu vou ter que digitar todos esses números? Vai, vai ter que decorar tudo e digitar. Pô, LG, eu pensei que você era do bem, cara. Nossa. Mas eu sou do bem, eu não sou da memória. Tá, agora... Mano, vou ter que digitar esses números de culpa sua, viu? LG, vai. Peraí, você vendeu algum carro já, por falar nisso? Vendi, vendi. Esqueci de te avisar, o Sport comprou um Fiat 147 branco 2008. Tem que pedir pro China também. O China tem um desse? Ó, tu pede primeiro pras indústrias Elquinho, que ele vai fazer o design do carro. E daí, depois que ele falar o que precisa, você pede pro China trazer pra vocês a peça e depois você monta. Bele, ó, ele pagou, tá bem aqui, ó. Quatro diamantes. Você vai querer ficar com alguma parte pra você? Que não, não, não. A sua venda é tudo seu. Só paga uma parte pouquinho pra ele fazer o design do carro pra você. Sim, sim. Você, pelo menos, não é a GJ igual ao Apu, porque o Apu pega o dinheiro do Silicasco tudo pra ele se acrescentar nisso, LG. Não, isso é errado. A loja é nossa, o lucro é nosso. Quem vendeu, pega o que vendeu, uai. É isso, LG. É isso. Pô doido. Então liga pra ele aí e tchau, Salamandra. Tchau, LGJ. Agora vou ter que digitar um monte de número, culpa sua. Ação é meio louca. Por falar em loucura, vamos lançar um moda casual de luz. Vamos lá, vamos fazer a costa. Vamos fazer a costa. Eu vi na internet como que faz um bicho da la costa. Eu quero fazer pra nós. Cadê? Pega o preto aqui. Peraí que eu vou precisar de mais corante. Deixa eu ir lá na cidade e comprar. Pronto, vim aqui. Peguei uns corante aqui agora pra ter corantina. Vou colocar um aqui, outro aqui. Agora eu vou fazer essa. E agora a linha central verde. Bom, na teoria, nosso la costa vai funcionar com isso. Eu peguei três tipos de corante, né? Quanto que é isso daqui? Vamos ver. Ah, eu posso pegar cinquenta corantes por um dia, mano. Eu peguei trinta, né? Dez, vinte e trinta. Tá. Então eu pago um diamante e depois eu posso pegar mais dois tipos de corante. Legal. Agora, se eu não me engano, por aqui tinha uma loja de guardia, né? Uh, loja nova. Vamos ver. Ah, não é de nada. Aqui, ó. Carai, calma aí que um pack é três diamantes. Vou ver se eu tenho em casa primeiro que isso daqui é caro. Eu achei que ia nos meus baús. Vou pegar essa cabeça que não ia precisar dela também. E já que esse bloco é caro, eu vou pegar essas slabs que eu tenho aqui só pra não gastar mais do que eu tenho, tá ligado? Pra não ter que fazer mais slab. Tá, vamos lá pro centro que eu quero fazer lá o lacoste. Oh, mano. De manhãzinha quando tem gente servidor é mó bom pra voar. Oh, eu vou mandar aqui na praia da Sun, hein? Eu vou mandar aqui na praia da Sun. Eu tenho uma crafting table aqui? Não. Mano, o céu tá vermelho. Que legal. Tá bom, vamos fazer nosso lacostezão aqui da hora. Bom, pra fazer ele eu vou precisar de escada desse bloco aqui. Acho que quatro vai dar. Eu preciso de um instante de armadura também, né? Calma aí, eu vou pegar um lá do restaurante e depois eu pego de volta daí. Aqui, ó. Vou pegar esse daqui e depois eu faço outro. Tá bom, pra fazer um eu preciso fazer o quê? Eu preciso quebrar aqui. É assim? É assim. Só que eu tenho que deixar o armadinho assim de reto. E agora a gente vem aqui. Um, dois, três. Quebre-se daqui. E... Moda casual de luxo. Muito bom, mano. Jacarezão. Sim, gastei diamante, item e tempo pra fazer isso. Agora sim a gente pode fazer umas coisas da irmandade. Enfim, já que era feito, vamos pras coisas úteis. Bom, sobre a nossa rifa, a gente vendeu, se não me engano, três aqui. Um daqui e alguns daqui. Deixa eu até mostrar pra vocês minhas shaker box aqui. Ó, a gente tem então agora seis barras, sete, oito barras. Falta exatas uma barra pra gente ter tudo que a gente precisa pra poder fazer o sorteio. Então, eu acho que eu vou minerar e vou dar pra tirar de presente. É porque... Mano, eu sei lá. Eu senti na pele que ela quer muito ganhar e eu quero que ela ganhe então. Então vamos minerar mais... Vamos minerar quatro fragmentos na dirita e vamos pagar pra ela. Só que eu tenho que guardar essas coisas antes. Pera, pera, pera. Pelo menos tá chovendo e derrapa do panda. Nossa, que boca santa, né? Que boca santa, né? Eu falei e terminei a frase e parou a chuva. Meu Deus do céu. Ué? Um gato aqui? Legal. Primeira vez que eu vejo um gato aqui na Vila da Irmandade. Que legal. Eu gosto de gatos. Enfim, vamos dar uma mineradinha aqui pra resolver essa treta aqui, gente. Vamos lá. Pronto, gente. Minerei. Demorou, passou um bom tempo aqui. Mas fizemos outra barra de indirita e temos mais quatro fragmentos aqui. Porque eu minei duas barras exatamente. Mas eu vou guardar pra mim. Então, ó. Vou pegar mais uma barra e colocar aqui. Temos a rifa completa. E vamos pegar quatro tickets lá e vamos mandar pra Cherry. Ah, porque o bagulho é o seguinte, gente. Ó. Eu não posso chegar e pegar pra mim mesmo o ticket. Por quê? Porque eu acho que se eu ganhasse o sorteio da nederita, ia ser muito sem graça. Entendeu? Na minha opinião, ia ser bem sem graça. Então, eu quero que alguém legal ganhe. E se ela quer ganhar, eu quero que ela ganhe. Já faz uma vez. Fala duas, fala três. Então, fazer a boa pra Cherry. Vamos começar essa forma na nossa casa que eu quero irmandade linda. Que eu quero irmandade bonita. Vamos pegar uma cifra diferenciada. Tipo, ó. Não, vai essas aqui mesmo. Essas quatro aqui. Já coloquei a nederita lá. Então, vamos lá entregar pra ela de novo. Aqui, ó. Toma mais quatro tickets, miga. Quero que você ganhe traço. Lagosta. Aqui, ó. Pronto. Aí passaram. Tá bom. Agora que nós deixamos o presente que nós queríamos fazer. Fez o nosso crocadinho da Lacoste. Fez tudo o que nós queríamos. Agora, vamos dar uma mexida aqui na irmandade. Bom, vamos por partes. Eu acho que a primeira parte de tudo é o começar com os itens. Então, vamos organizar todos os meus itens numa timelapse. Porque aí fica um pouco mais fácil de trabalhar. Tanto da casa de cima, quanto da casa de baixo. Após isso, a gente pode ver o próximo passo. Porém, eu vou ter que acabar entrando e saindo muito no cofre da irmandade. Então, eu já vou fazer uma escada aqui. Daí, depois eu só arrumar ela que é mais fácil. Só pra ter um jeito de entrar e sair daqui rapidão. Ah, eu tô mal feliz que ela tá mexendo com a irmandade de novo, galera. Na moral. Tá bom. Agora, só pra não ficar chato pra vocês. Eu vou fazer uma timelapse aqui de eu arrumando tudo. E daí, quando eu arrumar meus itens, a gente volta pra fazer o resto. Então, editor. Timelapse. Tá bom. Ó, eu dei uma arrumada em praticamente tudo que tinha dentro da minha casa. Só faltou apenas essas duas sugar box aqui. Porém, eu vou deixar elas aqui por causa que tem bastante coisa útil, na real, nelas. Que eu sempre tô precisando. Tipo, essas pedras negras polidas, na real, elas eu posso guardar. E o cogumelo e a realstone também. Mas essas dirt e esses blocos de músculo é útil. E o resto daqui são todas coisas bem interessantes pra se guardar, tá ligado? Tipo, na real, nem todas. Deixa eu guardar umas aqui são úteis. Essas maçãs aqui é bom de guardar. Elas eu vou precisar. Tá, na real eu acabei guardando tudo, menos poucos itens. Enfim, agora entra a parte da reforma da Vila da Irmandade. Deixa eu pegar aqui os blocos de musgo e as terras. E, bom, não tem tantas coisas que eu queira mudar, na real. Eu quero, por exemplo, mudar isso daqui, que eu considero que eu quero mudar. Tá, bom, já espalhamos a grama aqui. Agora, o que que é isso? Tá, a praia tá fechando aqui assim. Tá bom, sim, ficou um pouco mais natural. Aqui o house havia arrumado já, então já tá ótimo. Também vou tirar todas essas plantas aqui, que é esses bagulho aqui que trava são ruim, feio, ninguém gosta. Gente, seguinte, passou um bom tempo aqui. É, eu já reformei algumas coisas, vou mostrar pra vocês. Mas antes, o Elquinho me chamou. Então, vamos lá ver o que o Elquinho quer, tá bom? Aqui, hein? Oi, LG, cadê você? Aqui em cima. Meu Deus, LG. Não, não aí, pra cá. Aqui. Onde? Aqui a flecha, segue a flecha, aqui ó. Nossa, no pote. Aqui eu me prendi no pote. Consegue descer? Você segura aí, ô? Aham, vem cá. Eu sou levinho, tá bom? Tá bom. Beleza. Machucou, tá bom? Ah, mais ou menos, Erkin, você me pegou com essa tocha na mão e furou meu pé, queimou, queimou. Ah, não, peraí, eu vou guardar a tocha, peraí, desculpa. Pronto, arrumei, arrumei. Não, Erkin, e aí, mano, porque você me chamou? Então, eu quero que você veja... Eu não vou falar que são os novos easter eggs, mas as novas decorações do parque. Mas tem dois axolotes novos. Ok, 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 tem interesse, tem interesse. Onde quer, onde quer. Eu tenho que achar ou você vai falar? Ah, não tá muito difícil de achar. Se você olhar pra frente, você já vai ver alguma coisa. Claro, tá. Eu tô vendo uma mudada no muro aqui também, né? Ah, é, eu fiz o muro inteiro já, LG. Só falta descer até o chão a plataforma de pedra, mas ó, dá uma olhada. Nossa, mas caraca, ficou bem legal aqui, ó. Se precisar de ajuda pra pegar bloco, uma coisa pode falar, tá bom? Tá bom, pode deixar. Sabe a coisa que tá me dando mais dor de cabeça, mas eu peguei bastante já? Essa madeira azul, mano. É muito chata de pegar. Sério? Aham. Eita, a farm do Dan não pega ela? Não, não pega, porque ela cresce toda estranha. Tem que pegar manualmente, né? Essa aqui é a primeira decoração nova. Tá, tem um axolot de marrom e um de verde. É de menta e de chocolate, né? É, poderia ser, poderia ser. É de matinho e terra também, né? É, exatamente. Cara, é muito fofo os axolot. Mano, eu ainda não sei onde você tirou a ideia disso, mas é muito legal. Eu gostei demais. Ah, veio quando surgiu o axolot do Pedrux, né? E do Apu aqui. E aí eu falei, ah, os axolot podem ser um tema legal para o parque. Afinal de contas, eles são fofinhos e todo mundo gosta deles. E o parque é do LG, que é um cara fofinho também. E aí, tipo, eu falei, só que eles são grandes. Aí eu tentei diminuir, né? E aí saiu isso aqui. Ficou bom, eu gostei pra caramba. E eles são namorados ali, gente. Eles são? É, porque eles estão juntinho. Não tem nome ainda, se você quiser batizar eles. Os dois é menino? Não é menina? Um é menina, menina? O que que é? Acho que tanto faz, mas a verdinha ali, ela tem uma chuquinha, tá vendo? Tipo, na cabecinha ali. Então ela seria a menininha. Tá, e esse aqui? Esse aí, não sei, pode ser menino, pode ser menina. Pode ser o que você quiser. Tá, eu vou, deixa eu pensar os nomes. Canela e baunilha. Gostei, gostei. Canela e baunilha. Acho que o canela é o verde, né? Não, não. O canela é o verde e o baunilha é esse. Não tem nada a ver? Não tem, mas eu quero que seja assim, gostei. Tá bom, beleza, beleza. Então, canela e baunilha. Tá decidido. São da família já. E tem mais uma coisa. Tá vendo aquele cabeção ali, ó? Tem um Warden ali? Eita! É um baby Warden. Parece aquelas figurinhas de pelúcia lá, é colecionável, sabe? Que fofo, a mini Warden. Eu gostei mais dele do que daquele gigante que tinha antes, sinceramente. É, então, eu quis fazer uma coisa menorzinha, né? Mas aí ia ficar meio descaracterizado, porque o Warden, pô, é grandioso, é medonho. Falei, ah, vamos transformar ele no neném, já era. Eu gostei muito, eu gostei muito. Aqui, genial. Sabe o que parece? Aquele pontinho de arenito na boca, faz parecer que ele só tem um dente. É isso mesmo, por isso que ele é um dente. Ah, acertei! Bom demais, aqui, bom demais. Aí é isso, eu vou começar a arrumar essa rua aqui, do fundo já. Eu tava pensando em colocar ela num tema mais Warden, né? Já que, tipo, ele tá aqui. E aqui também vai ter os brinquedos mais de terror e tal. E vou começar a trocar o chão, fazer toda a decoração aqui até essa parte de baixo. Pra dar uma finalizada aqui nessa parte inicial do parque. Sim, agora o parque tá indo pra tá indo pra parte final agora, né? Ô, Alquinho, por falar nisso, eu vou fazer mais um brinquedo no parque. Só que eu não vou te contar, não. Tá bom, tá bom. Mas você vai gostar, você vai gostar, vai ser tipo diversão. Tá bom, beleza, beleza. Tá, era isso, LG, que eu tinha pra mostrar. Tá bom, Alquinho, eu tenho um presente pra você, tá bom? Pra mim, eu quero. Não é coisa de valor, não, é um pão da amizade. Ah, eu quero pão da amizade. É o que tá tendo, entendeu? E também, ó, já que você é o Alquinho Builds, eu vou te ensinar como fazer uma decoração. Deixa eu ver. Tcharam! Melhorou em 20.000% a abóbora do Minecraft. Tu já sabia disso, né? Ah, talvez. Ah, Alquinho, ah, Alquinho, ah, Alquinho. Eu, 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 eu sei uma coisa que você não sabe, Alquinho. O quê? Eu sei fazer um crocodilo da Lacoste e você não. Como isso? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ah, Alquinho Builds é hoje que o aluno vira professor. Você vai ver, você vai ver, você vai ver aqui, você vai ver aqui. Vem aqui, vem aqui. Você vai fazer na praia? Já fiz, já fiz. Você já fez? É, tem que ver daqui, ó, o crocodilão. Mentira! Tem nariz e tudo, ó. Tem oi, tem nariz, tem tudo, ó. Ah, que bonitinho. Haife, né, Haife, né? Muito bom, muito bom. Olha o narizinho dele aqui, ó. Tem narizinho, ó. Tô vendo. Narizinho aqui, ó. Olha o preço desse nariz. Mano, a cabeça de Ender Drago. E é aprovado? É, por isso que ele é da Lacoste. Tá aprovadíssimo, cara. Ele é rico. Gostei, gostei. Muito bom, LG. Ah, vai seguir. Tô meroiando, tô meroiando, tô meroiando. Gente, olha que é um fofo, né? Ô, olha aqui. Eu já mudei algumas coisas pra vocês aqui. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. É, eu não mudei tudo ainda da vila. Primeiramente, eu não sei se eu mostrei, mas eu dei uma mini arrumada aqui ainda. Não tá como eu quero. Pra cá eu não mexi muita coisa. Não mexi nada aqui ainda, na real. Eu quero mudar tudo ainda, mas ainda não foi tudo. Arrumei algumas coisas aqui que tava bem feia. Deixa eu ver mais aqui também. Deixa assim, ó. Aí, aqui pra área da vila mesmo, eu já mudei algumas poucas coisas. Olha, eu coloquei pepino do mar em cima de todas as abóboras do Uapu aqui, por causa que deixa um detalhe mais realista, diferente. Eu achei bonito quando eu aprendi esse tipo de construção. Eu coloquei nessas daqui também. Eu não lembro se tinha todas essas abóboras ou se eu disumei mais alguma. E, por enquanto, eu peguei um montão de flor canogar lá. Eu falei com ela, ela deixou. Eu paguei algumas. E eu também mudei um montão de plantas na decoração aqui. Olha que legal. E, tipo, ó, eu achei bem legal. Coloquei abóbora com o negocinho aqui, botei umas flores aqui. Eu só tô envolvendo essas flores rosas aqui, que eu coloquei elas pra dar uma quebra de cor. Mas eu não sei se ficou bom. Eu espalhei mais flores aqui, abóbora aqui. Eu tô gostando do resultado, sabe? Eu ainda quero pedir a opinião do Elcor, porque o Elcor que tá me ajudando a aprender a decorar e tal. Então, eu quero ver o que eu posso melhorar. Eu dei uma alargada aqui na montanha, só que ainda não terminei também. Eu também tirei todos aqueles arbustos secos lá de quando você passa trava você, sabe? Da raposa, que eu achava ele bem chato. Comecei a mexer aqui na área do Bruninho, mas não terminei. Aqui eu também mexi um pouquinho, ó. Se vocês perceberem, já tá um pouco diferente. Olha, aqui também. Aqui até que eu gostei. Eu acho que eu não vou mudar mais nada, não. Aqui eu realmente gostei. Tô pensando em fazer um mini caminho pra cá. E uma coisa que eu percebi é que quando... Ó, não tem nenhuma partícula em mim, né? Quando eu vinha pra cá, ele aparecia uma partícula de fogo. Agora não tá mais aparecendo? Eu acho que era bug. Tava sendo partícula de poção de fogo, sabe? Mas... Sei lá, estranho. Na minha casa eu também não mexi nada, gente. Tipo... Ué? Calma. Não tem TNT aqui. Não tem redstone. O quê? Tá cheio de TNT na minha casa. Eu literalmente... Eu fui falar com o Elquinho e eu voltei pra cá. E o pior, isso não foi combinado. Tipo, não é combinado. O real não sei o que aconteceu. Eu... Eu... Ué? Dá pra passar aqui? Tem aqui em cima também? Ah... Oi. Tá. Tem uma cabeça do Vingador mascarado. Lembrei de uma coisa. Lembra quando a Nogal foi ameaçada também? Colocaram essa mesma cara na casa dela. Ah! O que que eu faço? Calma, calma. Eu sei com quem falar, sei com quem falar, sei com quem falar. Tá. Vamos correr o... Delece saudinho e tiro aqui nessa ilha dele. Vamos ver se ele tá aqui ainda. Beleza, gente. Tamo com o bico level máximo. Cadê você? Eu tô ouvindo tu falar, mãe. Cadê tu? Cadê você? Tô onde tá os baús aqui em cima. Cadê você? Eu tô na parte de baixo. Pula aí onde tá o bico. Tá. Fala, Gê. Salve. Eu preciso da sua ajuda. Pra quê? O que foi? Eu acho que é uma coisa interessante tanto pro jornal pra você alertar o pessoal quanto pra você que é meu amigo da bigodes. Ah, pode falar. O que que aconteceu, velho? Então, um tempo atrás a Nogal foi ameaçada. Colocaram a cabeça daquele vingador mascarado, que até hoje eu nem sabia quem que era, na casa dela e falaram pra ela sair da bigodes. Ela saiu da bigodes. Ela saiu da bigodes? Saiu. Só que não acabou por aí. Me segue. O que que foi? Fala. Fala logo. Você tem que ver com os teus próprios olhos, cara. Tipo, eu não sei o que tá acontecendo. Tô com raiva. Aonde? Entra na minha casa. Entra na minha casa. Eu tava aqui de boa reformando a ilha, colocando os matinhos e tal. E aconteceu isso aqui do nada. Pera. Sim. Pode entrar. Eu já olhei. Não tem redstone pra ativar nem nada. Que isso, LG? Então... Tem tudo? Vai no outro andar. Vai no outro andar. Ó, ó, ó. A cara do indivíduo. Meu Deus, peraí. Eu posso pegar aqui rapidinho? Pode tirar foto, faz o que tu achar melhor, cara. Faz o que tu quiser. Eu queria muito exemplar disso aqui. É do vingador, LG. É do vingador. É do vingador mascarado? Aham. Olha aí. Deixa eu ver. Cabeça de vingador. Tá, e o que acontece agora? Tu faz uma matéria? Eu chamo a polícia? O que acontece? Então, a Nogal, ela veio mandar mensagem. Ela mandou mensagem pra mim. A gente se encontrou certinho. Ela falou que realmente aconteceu também isso aí. Parece que o vingador ameaçou ela, sabe? Aqui ele não mandou nenhuma mensagem nem nada, não? Eu acho que as TNT falam pra ela mesma. Ele quer que eu pare alguma coisa, ele vai explodir tudo. Só que eu não sei o que ele quer que eu pare, não sei o que ele quer que faça. Eu não sei quem ele vai atacar. Daí eu chamei você por causa desse motivo mesmo. Pra você deixar um alerta pro pessoal. Não, foi o que a Nogal falou. É pra mim colocar no jornal. Eu vou colocar no jornal? Deixa eu só bater umas fotos aqui então? Pera aí. Tá, se quiser pode pôr de volta ali os negócios pra tirar foto. Você que sabe, pode pôr aqui de volta se quiser. Ah, tá. A gente não pode alterar a cena do crime. Calma aí. Contanto que você não liga as TNT, pra mim tá tudo certo. Pode tirar foto. Não, inclusive eu vou tirar foto que quer precisar as TNT, velho. Que quer precisar as TNT aí. Eu ajudo você. Pera aí. Tá, pode já então? Pode. Eu posso ficar com a cabeça dele? Pode ficar, pode ficar. Calma aí. Toma. Cadê? Você pode me dar a TNT pra guardar as provas? Tudo? Obrigado. Você viu a foto? Tirei, tirei. Você vai com a cabeça? Tá comigo? Posso ficar? Pode ficar, pode ficar. Cuidado. Será que tem um botão aí? Tá, tá tudo certo agora? Tá. Você viu na parte de baixo aqui? Ah, não tem. Não tem, não tem ainda. Não fiz ela. Eu sei que eu tenho uma casa aqui embaixo. Eu não cheguei a olhar nela. Deixa eu ver. Vamos ver também. Cara, que bizarro, velho. Porque tipo assim, o Vingador fez lá um negócio canal também. Eu não cheguei lá, né? Sim. Ainda bem que você me avisou. Porque eu consegui tirar uma foto, né? Pra colocar no jornal. Porque eu tava sem foto, velho. Então, cara. Agora pelo menos você tem. Mas aqui ele não fez nada. E cara, ó. Vem cá pra você ver. Tipo, eu tava de boa aqui. Ó, se você olhar. Tá cheio de mato aqui. Os negócio todo. É que eu tava reformando aqui. Daí literalmente o Elcor me chamou pra ir ver uma coisa no parque. Quando eu voltei já tava esses bagulhos. Porque antes não tava. Eu fiquei aqui o dia inteiro. Eu saí cinco minutos e voltei. Pera aí. Deixa eu entender então. Isso aconteceu agora? Agora. Eu tava aqui trabalhando. Eu fui lá no parque ver coisa com o Elcor. Quando eu voltei tava assim. Eu achei que isso aqui tinha acontecido ontem. Sei lá, de noite. Mas não agora. Na frente dos nossos olhos. Eu não sei. Cara. Gê. Pode contar comigo. Eu vou ajudar aqui. Eu vou alertar o pessoal no jornal. Porque isso aqui já tá passando dos limites já. Pelo amor deus. Eu vou alertar no jornal. E a gente também tem que alertar o Foca sobre. Tá bom. Você fala com ele ou fala? Eu achei melhor você falar, velho. Porque aconteceu com você com a Nogal. Entendeu? Você tem paradeiro da Nogal, inclusive? Como assim? É. Nogal ela saiu. O que que aconteceu com ela? Ela saiu da bigodes. Mas por que? Ela não tá na cidade? Não sei. Eu não vi ela mais. Quer dizer que você também não anda falando com ela então? Desde a saída da bigodes. A gente não anda mais junto. Aconteceu aquele bagulho lá do Vingador. Aí aconteceu umas outras coisas. E eu percebi que ela é minha amiga. Eu quero ela bem acima de tudo. Então não era uma boa ela ficando a bigodes. Daí a gente combinou dela sair. Desde então eu não vejo mais ela. LG. Pelo amor de Deus. Tentem estar em contato com a Nogal. Porque desde quando o Vingador ameaçou ela. Ela saiu da bigodes e sumiu. Será que o Vingador não tá por atrás disso aí não? Pelo sumiço dela? É. Nossa. Caraca. Faz sentido. Eu vou dar um jeito de falar com ela. Eu vou contar tudo, mas... Você tem o número dela? Liga pra ela, velho. Eu não tenho número. Eu vou ligar. Eu vou ligar. Liga pra ela depois. Vê se ela tá bem, velho. Tá. Tá. Obrigado. Sobre o jornal. Pode falar que foi na minha casa. Não precisa tampar meu rosto nem nada. Não tenho medo não. Pode colocar, mas... Meu Deus. LG, mas isso aí é perigoso, velho. Você tem certeza? Mano, o Vingador ele mesmo fez. Porque ele não tem medo. Se ele fez, deixou na minha casa. Ele sabe com quem ele tá mexendo. É. Você tem razão, LG. Você tem razão. Vai sair na quarta edição sobre isso, tá? Tá bom. E vamos tomar cuidado pra ver se não vai surgir isso aí de novo. Se o Vingador não vai querer ameaçar outra participante da série, velho. É. Tem que tomar cuidado, cara. Enfim, brigadão, cara. Cuidado, tá? É nós, LG. Se cuida, viu? Ah! Cuidado com o que você fala dele. Vai que ele ataca o próprio jornal. Você tem razão, vai. Pior que é verdade. Mas a imprensa, ela é... Ela é pura. Eu não tenho medo de Vingador, não. Pode ficar tranquilo. Isso aí, mano. Tchau. A gente fala a verdade. Falou, LG. Brigadão. Tá, eu não sei quem fez isso, mas... Pelo menos agora a gente tem a cabeça dele. Eu preciso contato com a Nogal. Urgente. Eu preciso fazer contato com a Nogal. Caraca, mano. Eu tava... Nossa, eu tava de boa aqui reformando a Vila da Irmandade. Tipo, num dia comum da minha vida. Literalmente me afastando da cidade. Me afastando dos problemas pra fazer alguma coisa que eu gosto aqui. Ficar, sabe? Onde eu me sinto bem. E isso acontece. Tipo, caraca. Bom, vamos ver como isso se desenrola com o tempo. Conto com vocês pra me ajudar nisso aí. Quem tiver dicas, pode dar. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Quem gostou, deixa o gostei. Se inscreve no canal. E é isso. É nóis. Falou. Aí, relaxa que eu vou terminar a reforma daqui. Pode ficar tranquilo.